Olá, meu povo bonito! Tudo bem com vocês? Hoje vamos aos usados da semana. Vou começar com produtos de skincare. Eu usei muito o meu protetor solar da vida, que eu amo muito, da Natura, que é o Foto Equilibrio. Esse aqui é o FPS 60, toque seco para pele oleosa amista. Nossa, ele é maravilhoso. Acho que eu já usei uns 10 dele. E ele deixa a pele sequinha, veludada, não fica peguento, não fica aquela aparência de protetor solar. Gente, é maravilhosa! Eu amo esse protetor solar. Muito, muito bom! Tem também para peles normais a seca. Eu nunca usei, eu sempre uso de pele oleosa amista, tá? Mas se vocês quiserem testar também, quem tem a pele muito seca, pode estar testando também para pele normal a seca. Eu gosto desse daqui, tá? Outro que eu estou usando bastante, que é esse lançamento, né? Que é o Super Serum, né? O redutor de rugas. E, gente, realmente, esse produtinho aqui está fazendo um milagre no meu rosto. Realmente, minha pele está mais lisinha, mais alinhada, mais macia, muito mais hidratada. Deu uma boa amenizada nas minhas linhas de expressão, principalmente ao redor dos olhos, porque ele é um produto multifuncional. Então, você pode usar no rosto, na área dos olhos, colo e pescoço. Vale muito, muito a pena. E assim, estou simplesmente apaixonada. Soltando aqui meu negócio aqui, chama! Outro também da linha Crohn's, que eu estou usando para dormir, que é o concentrado revitalizante, que é esse óleozinho maravilhoso. Ele, sabe, ele tira aquele estresse da pele. Então, a pele fica... Quando você acorda de manhã, que você vai lavar seu rosto, sua pele está revigorada, linda, macia, tudo de bom. E também, quem quiser misturar nas bases, também pode estar misturando. Também, se você tem aquela base mega pesada, que você não gosta mais, ou que está muito mate, sua pele está mais seca, que vocês podem adicionar umas gotinhas na base, e a base fica a coisa mais linda. Então, eu estou usando bastante. Muito, muito bom também. Agora, vamos entrar em maquiagem. Eu usei esse aqui que eu tinha comprado, que faz tempo que eu usei, que é essa máscara de cílios da Avon, que é a Super Choque. Essa aqui é a Max. Mas, sei lá, meus amores, quando eu usava ela, antigamente, eu achava que meus cílios ficavam tão assim, maiores, encorpados, e eu não estou sentindo isso nessa máscara agora. Não sei se é porque é a primeira semana que eu estou usando, ela ainda está nova, mas já deixe aqui nos comentários se vocês já usam essa máscara de cílios da Avon a Super Choque, se vocês acharam que teve alguma modificação nessa máscara, nessa máscara, porque não era o mesmo efeito que fazia quando eu usava um tempo atrás. Eu até fiquei assim, meio desanimada com essa máscara aqui, enfim. Não achei que ela dá aquele volume incrível. E de maquiagem, porque eu estou sempre usando as mesmas coisas, tá? Eu usei esse batom da linha Una, que é o batom líquido mate, intransferível, porque aí ele não transfere na máscara, você não fica dando aquela borroqueira. Eu sei que a cor dele é coral, mas ele vem tão num negócio transparente aqui que é difícil vocês lerem e verem realmente a cor dele. É que como eu já sei, então é mais fácil para passar para vocês. Mas é difícil de ler. E essa cor é muito linda, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ela é muito linda, muito linda, muito linda mesmo. Ó, tá vendo? Muito bonita essa cor, eu gosto bastante. E fim de maquiagem, foi isso. O restante, as mesmas coisas que eu sempre posto aqui no vídeo. Agora, entrando de cabelo, eu intercalhei essas duas linhas da Natura, que quem viu meus últimos vídeos de comprinhas e produtos que vale a pena conhecer da Natura, eu falei muito dos produtos de cabelo, que eu comprei alguns. Alguns eu já conheci, outros eu comprei para testar e eu amei demais. Eu já uso produtos da linha Lumina, tá? Eu uso de cabelos oleosos e quimicamente tratados. E para cabelos lisos, eu não tinha usado ainda. Esse daqui é para curvatura A e 2B. Esse aqui é o shampoo. Ele é uma biotecnologia proteia. Então, shampoo purificante para leveza e movimento. Gente, que linha maravilhosa. Deixa o cabelo limpo, soltinho, não deixa o cabelo ressecado, aí o cabelo fica lindo. Então, eu usei essa duplinha aqui, o shampoo e o condicionador. Ambos vêm 300ml. A linha Lumina, ela tem uma linha muito forte de mato, tá? De cheiro de mato. Então, não é todo mundo que gosta dessa fragrância, porque assim, ela gruda no cabelo, ela fica no banheiro, ela fica no seu quarto, ela fica no box. Ela fica, ela impregna, tá? Então, se você não gosta de cheiro de mato verde, bem herbal, então você não vai gostar muito do cheiro. Mas assim, o produto em si é maravilhoso, principalmente o living. Ai, o living, eu estou apaixonada por esse living, gente. Ele vem em 150ml, ele é uma aguinha e ele é um spray. É que aqui vai molhar meu cenário, tá? A gente não vai poder mostrar, mas eu vou fazer um vídeo falando mais sobre a linha e eu vou mostrar direitinho para vocês, tá vendo? E quando você borrifa, ele faz uma nuvem. Não pesa nos cabelos. Então, quem tem cabelo oleoso vai amar e diminui muito, muito o frizz. E aqui, ó, ele tem vários benefícios aqui, ó. Vou ler aqui para vocês, não sei se vai dar para vocês verem. Ação antipoluição, efeito antifreeze, proteção térmica, ação antiumidade, ação antioxidante e proteção contra os efeitos da radiação UV. Não sei se dá para vocês lerem, mas eu vou colocar bem pertinho aqui. Então, eu intercalei muito essa linha aqui com essa aqui também, que eu vou comprar todos os produtos, máscara, fortalecedor, que é a linha Patauá. Ela vem também 300ml, já não tem um cheiro tão forte quanto a linha Lúmina, tá? O cheirinho é mais suave. Esse aqui é o condicionador. Deixa eu tirar um pouquinho as luzes aqui. Senão fica fazendo reflexo. Tá? Ele é um shampoo anti-enfraquecimento, reforça a fibra capilar. E maravilhoso. Também deixa o cabelo limpinho, macio, não resseca. Ah, ele é perfeito. Eu estou simplesmente apaixonada. Não sabia que essa linha era tão boa. Olha, eu vou dizer uma coisa que dá de 10 a 0 em muitas linhas caríssimas aí de cabelo. Gente, sinceramente, não é jabá, né? Da Natura, não. Mas, realmente, essa linha aqui é incrível. E quando eu postei, muitos de vocês comentaram que gostam muito dos produtos de cabelo da Natura. Enfim, assim, 90% elogiaram, gostam muito. Lógico, né? Que cabelo, dependendo do cabelo, não é pra todo mundo que se dá bem, né? Então, cabelo é muito pessoal mesmo, mas são linhas assim que todo mundo elogia, todo mundo gosta, enfim, e eu estou simplesmente apaixonada. Agora vamos às duplinhas, algumas duplinhas que eu usei de perfumes e hidratantes. Bom, esse não é um perfume, mas eu usei bastante esse óleozinho trifásico de Andiroba. Isso aqui, gente, é a perfeição também em frasquinhos. O cheiro dele é incrível, o meu já está quase no fim, já, mas eu tenho refis. Lembrando que essa linha, tanto a linha Lumina, Patauá, linha Ecos, todas elas têm refis, tá? Então, vocês não precisam jogar embalagem, só comprar o refil. Ele vem nos 100ml, assim, simplesmente apaixonada. Lembrando, meus amores, que aqui abaixo vai estar um link clicável do meu espalho digital e cupom de desconto. Sim, se você quer pagar barato, além de promoções, outlets, presentes e kits, colocando no meu cupom, vocês economizam um dinheiro. E fora que você compra aí no sossego da sua casa e pode parcelar até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Quer mais moleza que isso? Só sentando um bar de gelatina, né, meu povo? Então, usei muito, estou usando até para acabar, depois eu vou colocar o refil dele. e vamos agora para as duplinhas, né? Eu falei do Andiroba do óleo que eu tinha esquecido ele. Eu gostei muito de fazer essa combinação aqui do Luna Fascinante. Aliás, gente, essa semana eu peguei para usar meus Lunas. O Luna Fascinante, lembrando, meus amores, que ele voltou agora no ciclo 16, então está disponível lá no meu espaço digital. Então, se vocês são como eu, que amo esse perfume, já corre lá. Então, usei bastante ele com esse hidratante todo dia, pêssego e flor de pera. Ele já foi descontinuado, tá, meus amores? Mas, vira e mexe, ele aparece no meu espaço digital, no Otilete. Aliás, meus amores, eu tenho lista de transmissão se vocês vão receber novidades, Otilete, lançamentos, cupons de esconde diariamente da Natura. É só entrar lá no meu link do meu WhatsApp com a palavra que eu adicione vocês na minha lista, tá? Então, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, tá bom, meu povo? Então, eu amei essa duplinha, gente. Eu achei que ficou assim maravilhoso, maravilhoso mesmo. Outra duplinha que eu amei fazer, gente, essa semana foi meu querido Dreams do Boticário, que é a minha nova paixão aqui, recente aqui do Boticário. E eu usei bastante ele com o hidratante todo dia, Noss Pecan e Cacau. Achei que super combinou. Ficou muito boa a combinação. Aliás, meus amores, o Noss Pecan e Cacau, ele é um hidratante bem fácil de agradar, tá? E de combinar com vários perfumes, porque ele é uma fragrância mais suave, é uma fragrância, assim, que combina com muitos perfumes. Então, vale a pena vocês terem ele, porque ele é realmente um hidratante muito, muito coringa, tá? Outra duplinha que eu gostei de usar muito essa semana, que foi o meu perfume da linha Paris, da marca Paris Elyse, que é o Billion Woman Love, que ele é inspirado no Pink Sugar, tá? Então, ele é nessa vibe de Pink Sugar, é geodote, esses perfumes bem melados com algodão doce, né? Baunilha. E eu usei ele com esse daqui, que ele é doce, mas deu uma quebrada, assim, não ficou tão, assim, extremamente, assim, enjoativo. Foi com o hidratante da linha Todo Dia, ameixa e flor de baunilha. Então, assim, ficou uma duplinha, assim, bem gostosa de usar, bem bacana, assim, não ficou, assim, gritante, porque esse perfume, gente, ele é puro açúcar, puro algodão doce, pura baunilha, sabe? Ele é muito, muito forte. Então, ele deu, assim, uma versão bem bacana, porque, assim, eles não ficaram brigando, aquele cheiro muito, muito doce. Então, ficou muito legal essa misturinha, e eu simplesmente amei. Já comentem aqui, meus amores, quais as combinações que vocês fazem, os perfumes, né? Misturinha não, né? Combinação, uma louca aqui. Enfim, já comentem aqui, tá bom? Outra combinação que eu fiz foi do Luna Absoluta, olha, mais um Luna aqui, tem mais outro Luna aqui. Já falei pra vocês, essa semana eu peguei pra usar meus Luna, então, eu usei bastante meu Luna Absoluta com o meu hidratante do Boticário, Coffee Woman Sense. Ficou muito gostoso dessa combinação, muito bacana, eu simplesmente me apaixonei, ficou boa mesmo. Enfim, quem tiver aí, vale a pena testar pra ver como fica na pele de vocês, mas na minha ficou assim, muito show, muito show de bola. Então, mais uma duplinha aí de shampoo e condicionador, eu a Luca, de perfume com hidratante. Outra mistura que eu fiz, que eu gostei muito também, ficou bem bacana, que foi meu caiaque aéreo da Natura, com hidratante todo dia, lima e flor de laranjeira. Se eu não me engano, meus amores, ele vai vir no ciclo 17 ou no ciclo 18, tá bom? Então, são hidratantes que eles vão em volta, depende das estações, tá? Então, os perfumes mais doces, mais quentes, os hidratantes, eles costumam vir mais no frio e os mais frescos no calor. Então, assim, ficou muito boa essa combinação. Gostei bastante do caiaque aéreo com lima e flor de laranjeira. Ficou muito gostoso, muito refrescante, porque teve uns dias que ficou bem calor, tá? E eu aproveitei para usar essa duplinha aqui que ficou simplesmente fantástica. Combinou super, gente, super, super, super. Um que eu usei bastante também, aproveitei os dias friozinhos, quentinhos, né? Que foi meu Body Splash Manga Rosa e Água de Coco da Natura, com o Creme Iluminador também, Manga Rosa e Água de Coco. Já está disponível a linha lá no meu espaço digital, então, se vocês amam essa linha, principalmente o Creme Iluminador, que deixa um glow na pele, gente, a pele fica muito linda, muito brilhante, é o Maravigold, fica muito boa a pele. Então, eu usei essa duplinha aqui, que realmente ficou show de bola, então, deu aquele brilho, mais o frescorzinho do Body Splash, ficou assim, simplesmente, perfeito, 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 perfeito. Outro que eu usei, tá? Que esse daqui não é combinando, já é o parzinho, tá? Já mais outro Luna, que é o novo lançamento, falei que eu peguei os Luna para usar essa semana, foca a câmera, o Luna Confiante e o hidratante dele, tá? Nossa, esse hidratante é maravilhoso, tem o mesmo cheirinho, vocês usando os dois, fica aquela potência, gente, Maravigold, Maravigold, muito boa essa combinação, combinação não, né? O parzinho, ai meninos e meninas, já gravei tanto hoje que eu tô fazendo até confusão, tá? Então, amei, 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 o vídeo vai ficar longo, gente, vai ficar longo, gente, porque eu usei muita coisa, aproveitei para usar bastante coisa. Outro que eu usei essa semana, que também super combinou, gostei muito, que foi o meu Amarige, da Givenchy, chiquérrimo, eu não tenho resenha dele aqui, tô devendo resenha dele aqui pra vocês no canal, mas comentem se vocês querem realmente a resenha dele, que ele é um perfume bem antigo, né? Um perfume dos anos 90, então já tem resenha assim, pra mais de metro aqui, tá? Eu até, quando eu comprei, eu falei que ele lembrava um pouco em namorar, pra ver se ele parecia com o em namorata do Boticário, ainda não tive a chance ainda de fazer a comparação, mas se vocês quiserem resenha, já deixa aqui nos comentários, tá? Porque eu preciso saber, se não trago aqui no canal, ninguém liga, né? E eu usei bastante ele com meu hidratante, da linha Ecos, o Cuba, que na verdade é a manteiguinha, bem floralzinho, combinou bastante, ficou assim, muito romântico, ficou maravilhosa essas fragrâncias, aqui, gente. Então, se vocês têm, ele também vai combinar, tá, meus amores, com flor de lis, com o nosso peca e cacau, com o algodão da linha Todo Dia, da Natura, também combina, tá bom? É que eu só não trouxe o flor de lis e o algodão meu aqui, porque acabou, eu preciso repor o estoque, mas acabou, então eu trouxe esse daqui também, ficou muito maravilhoso, muito bom mesmo, e assim, paixão, paixão, paixão. Outros aqui que eu usei bastante, esse daqui já são parzinhos, também, que é o meu Egeo Dote Colors, que eu amo, que é aquele docinho pra você usar no calor, muito gostoso, usei ele com o hidratante dele, e assim, o que falar dessa linha aqui? Maravilhosa, né? Maravilhosa. Eu só queria que o Boticário reformulasse novamente o Egeo tradicional, que virou uma água de chuchu, né, deixei ele mais potente, porque a linha Egeo é maravilhosa, né, gente? Já comentem aqui qual da linha Egeo que vocês mais amam. Eu gosto de todos. Ainda bem que eu ainda tenho o meu Egeo da versão antiga, porque esse da versão nova, tá treva, né, gente? Não fixa nada. E o Egeo Red também, gente, é maravilhoso o cheiro, mas eu ganhei dois flaconetes daquele 10ml, gente, em meia hora já sumiu. E por fim, por último, não menos importante, eu usei o meu Essencial Supreme da Natura, que eu amo demais, essa fragrância aqui, muito maravilhosa, e eu usei ele mesmo com o próprio hidratante. Lembrando, meus amores, como eu falei, só acho que o Amarige, que eu não tenho resenha aqui no canal, do restante eu tenho resenha de todos, então, só colocar o nome do perfume ou hidratante no busque aqui do YouTube, e colocar meu nome Andréa Raia, que vocês acham, tá bom? Ufa, meus amores, então se vocês chegaram até aqui, escrevam a palavra caramelo, pra eu saber que vocês viram esse filme, né, porque esses lombos assim, eu chamo até de filme, não de vídeo, né, então já comentem aqui, e vamos fofocar, comentem o que vocês mais usaram essa semana, quais as combinações que vocês fizeram, quais as duplinhas, eu chutando tudo aqui, gente, a Luca, contem-me tudo, não me escondem nada, que eu fofoca daqui, tu fofoca daí, então vamos fazer aquela fofocância toda, tá bom? Então é isso, um grande beijo, e fiquem com Deus!